Fala aí galera, beleza da minha vida com mais um vídeo de Rundi no canal e eu tô com o mano Bacons dessa vez, e aí cara? E aí cara? Então, é o seguinte mano, no vídeo do Bacons a gente foi tentar coletar a Barkwood Aqui, a Thornwood Barbie, mano E a gente descobriu o que pega no pântano Então é o seguinte, o Bacons eu já fiz 281 Eu já fiz 281 flechas, dropei metade pra tu aí, pega aí Agora galera, a gente vem aqui e consegue fazer a segunda flecha Que é a Enchanted Spirit Arrow, que adiciona 5 Teming Points Eu vou fazer todas que eu consigo Beleza, eu fiz tudo moleque, fiz tudo 173 Enchanted Spirit Arrow, beleza Quem que é aquele ser indivíduo que tá ali? Ricardo Ok Tu conseguiu fazer as tuas aí mano? Fazer o que? Tuas flechas Você não me deu? Ah, você tem que fazer a de Tamar Que é a Enchanted Spirit Arrow Que precisa da Thornwood e de Spirit Residual Spirit Residual tu pega depositando o espírito na árvore espiritual Show Tá, agora é o seguinte mano, deixa eu fazer Mais alguns arcos aqui, olha Eu tenho esse Eu só tenho um arco Eu quero fazer outro Pra eu tentar Tamar um Lobinho hoje mano Calma Ô louco, eu posso dar zoom? Tá, deixa eu pegar as coisas aqui necessárias pra fazer um segundo arco Então, eu preciso de você Por que que tá craftando demoradamente agora? Tá Tá Antigamente eu fazia essas cordas aqui rapidinho Agora ó, tá demorando um cacete tão de ano Tá Tá, vamos fazer um arco desse Tá, eu já tenho dois arcos Agora O ruim aqui é descobrir onde Que os itens estão indo né mano Porque esse inventário aqui Está uma porcaria Calma, bota você aqui Bota você O arco vai ficar aqui embaixo aqui Pra eu Saber onde tá ele Meu Deus do céu mano Tá, ó Tá, agora eu preciso de um arco normal Cara Eu já consigo conjurar? Já Vambora cara A gente precisa de um De achar um Lobo Eu já tenho os cogumelos aqui Deixa eu pegar um outro stack de 20 E botar aqui no 6 Que eu não sei quantos eu vou usar Beleza, vambora Calma aí cara O que você tá fazendo cara? Tô usando a magia de Spirit Arrow aqui Mas não tá legal não Qual que é a magia do Spirit Arrow? Do Spirit Ball? Não, criar o Spirit Arrow Criar o Spirit Arrow É lá no Xamã também Tem ela Ah tá, tô ligado Xamã Spirit Arrow Tô ligado Eu Eu escolhi outro talento Eu não li O que que fazia Eu escolhi outro talento Eu peguei ela Mas não tá criando Eu não consigo Escolher ela agora Cara, ela deve ter ido Pro seu inventário mano Ela não vai pro Acho que é porque eu tenho Várias flechas aqui Então Quando você apertar o R Segura o R Seleciona o arco E segura o R Aí você seleciona a flecha Que tu quer Sim, tá ligado Mas só cabe 5 flechas aqui Aí acho que às vezes Pode ser Deixa eu dropar algumas aqui Que eu não vou usar Essa daqui 5 Essa daqui Stone Chipped Spirit Arrow Rough Arrow Dropa essa Dropa você Tá, beleza Só Botar as coisas aqui Podemos ir Tá pronto Tô cara Tá, deixa o marquinho Aqui no cantinho Aqui, vambora Agora Bacons O que que a gente Tem que fazer A gente tem que achar Eu quero achar Um daqueles lobos pretos Que a gente viu Indo direção ao pântano Ou Ou indo Direção a algum Algum lugar Vamo lá O ink agora Tá escuro, né mano Deixa eu já conjurar Meu 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 bowl Preciso de Frutas Cara Ah, que que não tá indo agora Aí foi Ué Foi 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 moleque Eu tenho dois Que Eu dupliquei um arco Mano As vezes Dá bônus de craft E vem dois Entendi Foi nada Tá Com esse arco aqui Eu tenho que usar Uma flash no rolo Então tem que matar o bicho Beleza Como é que eu uso uma tocha? Você crafta e aperta G Eu acho Tá funcionando não Eu tô com uma tocha Que eu não consigo usar A Z Eu não sei se é Z Não, acho que é G É G mesmo, mano Não sei agora É G É, deve ser G Tá Missão agora é achar um lobo preto, galera Só que o único que tá Ó Que que é aquilo na frente? É um lobo preto? Nossa, 238, Bacon Acho que eu vou tentar Acho que eu vou tentar Vou tentar A flecha normal Fecha normal nele Beleza, ele foi com o mundo espiritual Agora, galera Eu vou Troco de arco Pego a flecha Enchanted E Ele tá aqui Ele tá aqui, moleque Calma aí Respira Tá vindo Tá vindo Vou usar meu totem, cara Que eu quero ver você, mano Foi, tamei, moleque Boa Não, não é você que eu quero Não é Não é você que eu quero Tá, agora eu tenho que esperar Quantos segundos? 9 segundos pro cogumelo acabar Tá acabando Tá acabando Eu botei o totem pra te ver, cara Acabou O totem é ruim Porque, tipo Por que que o totem é ruim? Se o bicho Se você for tomar um bicho que corre de você É, tipo, por exemplo Aquele alce Grandão Que você falou que era eu O chifrudo Ah É Você vê Chega aqui e olha pro círculo O círculo é pequeno, tá ligado? Se o alce sair do círculo Tua barra de time reseta E você não vai poder seguir ele mais Porque você já tá fora do círculo Então o cogumelo é muito bom pra tomar Por causa disso Enti O cogumelo você fica Você não tem uma área específica Pra ficar, tá ligado? Tô ligado, cara Tá Vamos lá, cara Eu tô com deep wounds Deep wounds aqui Nossa, dois minutos de deep wounds Eu não tenho bandagem Deixa eu tentar fazer uma bandagem aqui rapidinho Eu tenho uma aqui Tá aí no chão aí Não consigo Tá, vou pegar aqui Usa Show Fechou Tá Agora vamos ver Eu vou dispensar aquele Esse porquinho aqui que eu tenho Porque Eu tamei ele de teste Que eu tamei fora Em nenhum vídeo Eu não tamei Em vídeo não Eu tamei Tá, agora eu venho aqui Abandona Você Ok Abandonei Set active Vamos fazer o seguinte, cara Eu não vou renomear agora não Vocês vão me dizer nos comentários O nome Do lobo Que vocês querem que eu bote Eu vou botar aqui, cara Vamos lá Ah, moleque Da hora, da hora Ai, ai, cara Tira quanto? Tira o ouvido, não Acho que não bate Na facção Ah, que bosta, mano Maneiro Tá, mas agora a gente tem Tem que ter como tirar uma print, velho Esse jogo é tipo Igual a arte Tem como tirar uma HUD Disso daqui? Controles Como é que eu tiro a HUD? O meu eu coloquei apóstrofo Lá embaixo Toggle UI Como é que é? Tome de action bars Keys Action bar Não, peraí Deux mode, não Como é que Onde é que Que? Research Spell Ascension Interact Select 2 Toggle of Hand Toggle UI Tá aqui Semicolon Vou botar Barra Ué O meu funcionou Não é mal Calma Qual que você botou? É Apóstrofe Apóstrofe Não tá funcionando Eu funciono What the fuck Apply Ah moleque Tá, agora Agora eu venho aqui E tiro uma print Tirei uma print Talvez Tirei uma print Beleza Tá Então é isso aí galera Eu vou fazer o vídeo um pouquinho menor Do que o normal Mas a gente tamou um lobo Não se esqueçam de botar aí nos comentários Ah sim, deixa eu fazer só uma coisa aqui antes Deixa eu investir Os pontos que eu tenho aqui Né cara Que eu peguei um milhão de pontos em Ué Tá aqui Tá, a gente precisa Investir no que? Não muita coisa Vou investir nisso daqui mesmo Ai Você viu isso? Ai minha orelha Agora acho que não precisa Tá no altar Pra aprender Eu aumentei a quantidade De research Você viu? Sim Mas agora a gente Não precisa Tá no altar Pra Pesquisar Mano A gente pesquisa De qualquer lugar Cara Olha lá A gente pesquisa De qualquer lugar Então Melhorou já Isso daí Então é isso aí galera Eu já vou ficando por aqui Espero que você tenha curtido O passo cláculo do B Que você vai estar na descrição É isso aí É nóis Valeu E mais tarde Eu vou gravar com o Renan Então passo cláculo do milkshake Também É nóis Valeu Valeu Tem alguém aqui com o lobo Alô É o sem nome E fui Alô E aí Eu vou gravar com o Renan Tchau, tchau.